Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observadora, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Temos connosco o Coronel Carlos Mendes Dias. Bem-vindo, Coronel Carlos Mendes Dias. Vamos começar por falar sobre o discurso de Vladimir Putin. Discurso hoje na Duma, na Assembleia Russa. Deixou avisos sobre a guerra, desde que a NATO se está a preparar para atacar a Rússia e que, caso isso aconteça, vai retaliar com o armamento nuclear. Também hoje o ministro da Defesa russo lembrou o armamento nuclear da Rússia e diz não se metam connosco, estou a citar as declarações do ministro da Defesa russo. Estes avisos, mais uma vez, sobre a questão nuclear, são para serem levados a sério? Pois quero ver duas ou três coisas sobre isso. Isso é exatamente assim, mas ao contrário. Isto é. E nós alimentamos já agora essa questão da NATO e dessa burburreia sobre a NATO. A NATO não é NATO se atacar. Primeiro ponto. Até é rasgar o Tratado de Washington de cima a baixo. O que a NATO diz é que se uma das partes é atacada na Europa, no Atlético Norte, em Brasil, na Europa, na América do Norte, é considerado um ataque armado a essa parte e às restantes partes, e de acordo com o artigo 51º da Carta das Nações Unidas, o que é que diz? É a questão da legítima defesa. As partes prestam assistência das maneiras que atenderem, inclusive no quadro da violência militar. Certo. Para assegurar ou garantir a paz no Atlântico Norte. É isto, é esta a licença. E, portanto, a finalidade geral da NATO é garantir a segurança às partes que a integram. Primeiro ponto. Portanto, não é atacar. Segundo ponto. Duas coisas. O nuclear... Eu estou a falar do nuclear estratégico. O nuclear estratégico, ele existe exatamente... É a chamada primeira desmaterialização da estratégia. É a existência de meios que são em 99,99% das circunstâncias para não serem utilizados. E, por conseguinte, o Vladimir Putin sabe muito bem que aquilo que diz, aliás, e mesmo para quem não esteja dentro dessas situações, nesses quadros nós não anunciamos que o vamos fazer. Faz-se. Porque os sinais todos estão lá. E, por conseguinte, o que é que acontece? Como nós, como nós e o Presidente Macron, etc., com aquelas conversas de tropas no terreno, devíamos dar força a essa ideia utilizada pelo Sr. Presidente russo para... A NATO é um perigo. A NATO está assim. Isto, independentemente de a NATO consubstanciar o cerca à Rússia, porque, desse ponto de vista, é uma verdade. Mas dizer que a NATO está assim, a NATO vai atacar, a NATO é uma ameaça, nós próprios estamos a dar corpo a essa retórica utilizada. E, sobre isto, importa dizer duas ou três coisas. Primeiro, objetivamente, Macron, nem Macron, nem o Presidente da Eslováquia, ou outro, fala pela NATO. Não sei porque é que nós arrastámos a NATO dessas confusões. Ok? Os países, na área da defesa, são soberanos. Isto é, podem ter as políticas e as correspondentes ações de acordo com os seus interesses. NATO obvia que uma coligação, ou que um país, etc., por decisão dele, coloque tropa no terreno. Mas isto não é NATO. E, nesse sentido... É claro que o país entra em guerra. É claro que o país entra em guerra com a Rússia. Claro. Nesse sentido, Coronel Carlos Mendes Dias, gostava de questionar, então, sobre as declarações hoje da Primeira-Ministra da Estónia. Temos mais um líder europeu, no fundo, a apoiar essa ideia de serem enviadas tropas ocidentais para a Ucrânia. Foi uma possibilidade hoje também deixada em aberto. É um país que está muito próximo da Rússia. Mas, mais esta declaração de apoio também vai ao encontro daquilo que está a dizer, ou seja, de arrestar, de puxar NATO. O que eu estou a dizer é, o que eu estou a dizer é, a própria Sr. Primeira-Ministra falou em tropas ocidentais, não falou em NATO. É claro que ela teria na ideia a NATO. Claro. E estamos, outra vez, a misturar as coisas na cabeça das pessoas. Isto é, do ponto de vista lógico, até quem poderia ter, digamos, decisões e práticas nesse sentido, como é óbvio, é os países fronteiriços, no qual se enquadra, obviamente, a Estónia, a Estónia, a Lituânia, a Polónia, etc. Nessa lógica. Mas, repare, vou dizer outra vez, esses países entravam diretamente em guerra com a Federação Russa, e a Federação Russa, ela é que iria exercer, desse ponto de vista, o direito de legítima defesa sobre esses países, teriam essas consequências. Mas isto é fora do quadro de NATO, e percebe-se, digamos, esta ideia dos países fronteiriços em eventualmente arrastar a NATO. Agora, repare, esses países, mesmo fora do quadro NATO, entrando em guerra, não podem depois invocar o artigo 5º da NATO. Porquê? Porque isso já não é a legítima defesa de acordo com a Carta dos Estados Unidos. São esses países que estão a atacar a Rússia, e não a Rússia que os atacou. Certo. Senhor Cornel, gostava de o questionar ainda sobre um dos pontos que fugiu aqui um pouco ao discurso de Vladimir Putin, um discurso de duas horas, mas onde não se falou da questão da Transnistria, a região da Moldávia que é dominada por separatistas pró-russos, pediram ontem proteção a Moscovo. Encontra alguma explicação para esta ausência no discurso? Podemos fazer alguma interpretação? Sim, podemos fazer a interpretação, quando não se fala, porque eventualmente, eventualmente também, poderá haver a médio prazo de intenção, não é? Essa lógica da Transnistria, que significa para lá do Rio de Mestre, estar a solicitar a proteção, quase uma cópia entre as coisas do que se passou com as províncias, é uma coisa que já vem, digamos, sendo estudada há algum tempo. O que me parece mais importante sobre isso, e isso significa, eu até esperava que o Sr. Presidente Russo pudesse dizer qualquer coisa sobre isso, ou pudesse induzir que sim, que não, mas se não o disse, porque não tem condições para o viver, e em segundo lugar estará à procura de criar essas condições. Porquê é que estou a dizer isto de forma objetiva? O interesse da Transnistria, não é? Que estão lá os tais militares russos da Operação de Paz, é particularmente, particularmente o seu depósito de Cubasna. Cubasna é um depósito de munições, até lhes vou dizer o número, é o número 1411. Foi criado por Estalina 28 de junho de 1941, e nesta altura não se sabe bem o que tem o quantitativo, mas estarão lá cerca, entre munições e armamento, cerca de 20 mil toneladas. Se nós colocarmos isto em munições, e se considerar, por exemplo, o peso de uma munição de 152 milímetros, estamos a falar mais ou menos o equivalente a meio milhão de munições de 152 milímetros, o que daria para sustentar, por exemplo, o esforço de guerra russo na Ucrânia, durante três ou quatro meses só com este calibre, porque os recursos total têm os outros calibres. Primeira questão. Segunda questão, nesta altura, também poderá indizir este silêncio que está-se a pensar, fazer alguma coisa sobre a região de Odessa, que nesta altura, e por isso é que pode ser a médio prazo, é impossível. Mesmo pelo mar, isto é, do ponto de vista da capacidade russa, disto que eu estou a falar, mesmo pelo mar, é que pelo mar até também teria que haver um ataque por terra, e não há condições nesta altura. A terceira questão, eu deixo às pessoas que nos ouvem esta seguinte imagem. Se nós no mapa traçarmos uma linha reta da Transnistria ao mar Báltico, onde estão à Estónia, Letónia, etc., vejam que a sul desses países, assim, está praticamente incluído, com exceção, obviamente, dos estados da zona do Cáucaso, o antigo Império Russo. Porque estamos a incluir a Bielorússia, estamos a incluir até parte da Polónia, etc., até Kaliningrad. E este é um exercício muito interessante para quem esteja, enfim, com estas lógicas, eu vou chamar-se mais a expansionistas russas. Quarta questão, a ligação à Transnistria materializa aquilo a que ouvimos falar há uns meses, e falámos há uns meses, já se não anos, no tal conceito da nova Rússia, em que a Federação Russa estaria à procura disto. Isto é, atacando por leste, assentando no rio de Niepre, fazendo desaparizia, Kerser, contorna Mikolaiv, cola-se à Transnistria e, repare, encrava a Ucrânia. Isto é, encrava quer dizer, a Ucrânia não acede ao mar. É isto que eu quero dizer. Digamos que são os quatro pontos principais, de forma objetiva, que podia dizer. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda à sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã, tem nova edição depois do noticiário das quatro da tarde e sabe, está sempre disponível em podcast. Eu sou o André Maia, até uma próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri